Música Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o Seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Venho aqui dar meu testemunho que no dia 1º de agosto a minha nora fez o exame de gravidez e deu positivo. Só que com os exames deu que daria um probleminha na criança, que ela poderia ser gerada com, poderia dar síndrome de Dow, ou problema de coração, algum probleminha era pra ter. Meu filho veio em casa e falou, né, mãe, estamos preocupados. Naquele momento eu senti um arrepio e eu falei pra ele, filho, pode ficar tranquilo que pelas Santas Chagas de Jesus não vai dar nada seu exame. Aí ela fez o último exame que seria constatado se ele teria probleminha ou não. Ela fez o exame que é tirar o líquido da barriga, fez e estavam todos ansiosos esperando o resultado. Aí saiu o resultado, o menino não tem nada, 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 nada. E hoje eu venho aqui testemunhar que ele está com 6 meses de perfeita saúde. É graça alcançada, é graça testemunhada. Querido povo de Deus, obrigado a todos que além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar, é preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Evangelizar é mostrar o rosto de Deus. E o cerco de Jericó acontece na minha, na sua vida. O cerco de Jericó agora, que a minha irmã estava com câncer, foi detectado câncer na medula, tá? E esse câncer foi alojado no osso. O louco. Inclusive, ela não está andando ainda, mas, olha, padre, eu fiz quando foi no sétimo, na sétima que foi a segunda-feira. Foi. O diagnóstico deu, ela curada, padre. Isso foi na segunda-feira. Amém! Ser presença de Deus na sua vida é o sentido da nossa missão. As muralhas caíram. Para fazer a diferença e transformar vidas, evangelizar é preciso. E vamos agora, a bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das Santas Chagas de nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas. Minhas e suas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Senhor, por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL